Desde o início nós nascemos com destinos separados Enquanto eu fui o escolhido, meu irmão foi rejeitado Pra mim, você era fraco, mas foi eu quem ficou para trás A inveja só cresceu, e pelo meu bem, você desapareceu E por muito tempo, eu pude ser feliz Mas em um certo incidente, fui atacado por onis Toda inveja que eu sentia naquele dia, retornou Enquanto prestes a morrer, o meu irmão me salvou Abandonei minha família, pra tentar te superar A respiração do sol, mas só consegui alugar Quem tem a marca em pouco tempo morrerá Mas o pior não é morrer É não poder te superar O Zan me deu uma proposta, virar um demônio e não padecer Abandona tudo aquilo que acredito, entrega minha alma para ter poder Era a chance que eu queria, que eu irei aceitar Sendo um brilho do seu sol Como agora vou reencarnar Muitos anos se passaram Mesmo com a marca, convida a te ver Antes de me matar Meu irmão chorava Faz o último atal Café Tudo isso é culpa sua Hoje brilha uma lua A caída doite E o demônio sai pra caçar E foca trawares O que marco erizo Abandonei meu passado Pra no fim fugir Amor Irrespeitado para o demônio Mas só Perfeita de orgulho Não levou a lugar nenhum Por isso eu me tornei Super Iorri Muitos anos se passaram Desde que fomos reunidos Nos anos sente que os duas falharam Pois os Aschirazes não viram A casa já chega Desrespeitou toma dessa maneira Mesmo não gostando Ele tá na sua frente Então pelo Muzan Abaixe sua cabeça Só vem caçar Toda ali Eu posso até Permitir Que sobreviva Se servir Muzan Beba meu sangue E evite seu próprio fim Mas se cê derramar uma gota Vou te batir no meio No abril dos anos Eu reencontro o meu descendente De uma vida antiga E teu braço foi perfurado Cê quer viver ou ter uma saída Tua vida acabar agora Não me faz de pere A ser postada Nesse mundo me importa Desde que Renek é em minhas crenças A casa você não desejava me superar Porque não está deixando seu corpo regenerar Se escolher Eu morrer por isso O seu final Foi patético e irritivo Mesmo que venha outros a cheira Sua morte já é destinada A marca vai te consumir Até que não sobe mais nada Só quem viveu Vou em vão Pobres crianças condenadas Pede pro nevo Pede e vem Perante a lua Pra que inventar Tudo isso é Fuma sua Hoje brilha Uma lua A caída doente O demônio sai pra caçar Que foca Tavareto Que barco Enes Mudar Abandonei meu passado Pra no fim fugir Amor Foi patético e respeitado Para o demônio Nós só Ele me dá de orgulho Não levou a lugar nenhum Pois eu me tornei O superior Só na minha morte Só na minha morte eu enxerguei Que eu nunca desejei ter poder Em um monstro eu me transformei Mas só queria ser que nem você Tchau 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 Tchau